Não sei que intensa magia teu corpo irradia Que me deixa louco assim, mulher Não sei teus olhos castanhos, profundos e estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei dizer, mulher Só sei que sem alma Oh, baixe minha calma E a teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo Eu fico sempre a chorar nessa dor Por teu amor, por teu amor Rosa de maio É meu desejo Mandar-te um beijo Nesta canção Rosa de maio Rosa de maio Por qualquer preço Eu te ofereço Meu coração O teu amor tem um gosto amargo Eu fico sempre a chorar nessa dor Por teu amor Por teu amor, mulher Bravo 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 O meu amor tem um gosto amargo